Som. Bom dia, bem-vindos. Vamos dar início, então, a essa mesa. Nós temos hoje o tema Financiamento da Cultura, Balanços e Perspectivas. Marcelo Augusto Pontes de Araújo chegou? Vamos aguardar para que ele possa apresentar no final. Temos hoje Pedro Bastos de Souza, da Unirio, Renata Duarte, junto com Lia, que escreveram o artigo Fiscalização da Lei Sarney. Renatinha vai apresentar. Carolina Ficheira. E Raquel Moreira, sua última, vou apresentar no final. E vou fazer a mediação da mesa. Sejam muito bem-vindos, espero que seja bem proveitoso para todos. A dinâmica todos já conhecem, vou só reforçar. Cada um vai apresentar 20 minutos e, no final, a gente faz uma rodada de perguntas até nos satisfazermos o melhor possível de questões. Então, vamos começar pelo Pedro Bastos de Souza, da Unirio, com políticas públicas, culturais e incentivos fiscais em âmbito estadual. Breve comparativa entre as leis do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Pedro. Bom dia. Meu nome é Pedro. Eu concluí o meu mestrado na Unirio ano passado, trabalhando com o direito à identidade cultural. Então, não é exatamente o tema correlato, mas não é exatamente o tema que eu trato aqui. Também sou formado em comunicação. Trabalho como advogado da Petrobras, atendendo a comunicação, então, trabalhando com essa parte também de patrocínios e de projetos culturais incentivados. Então, eu vou tentar, tentei, nesse trabalho, passar uma visão que saísse estritamente da questão jurídica, que eu noto que, no nosso dia a dia, acaba sendo uma coisa muito formalista, de analisar projetos no sentido de só apenas se está em dia com certidão fiscal, se o contrato está formalmente correto. Então, procurei tentar sair um pouco dessa caixinha, trabalhar com questões mais macro, no sentido de por que o Estado... por que ele tem essa opção de trabalhar com incentivos fiscais e como que, na moldura da nossa Constituição, que tipo de valores são prezados, que devem ser seguidos. Então, o que acontece? Antes de falar das leis estaduais em si, uma retrospectiva. quando é promulgada a Constituição de 88, ela, na parte do direito à cultura, ela se apresenta, assim, bastante inovadora, progressista, como outros trechos da Constituição em matéria de direitos sociais, finalmente trazendo questões que nunca foram tratadas, de democratização de acesso, de valores de pluralismo, de reconhecimento da importância do patrimônio imaterial, de valorizar os diferentes matrizes da formação cultural brasileira, do indígena, do quilombola, da cultura popular. Curiosamente, isso daí acontece num cenário, tanto no âmbito nacional como nos ventos internacionais, de ascensão do neoliberalismo, estão com o Estado se retraindo cada vez mais na ação direta de políticas sociais, e, nesse meio do caminho, surgindo um mecanismo que seria intermediário, em que o Estado, ele não fica com postura 100% liberal, mas ele, por meio dessas políticas de incentivo, ele acaba atuando ali como coordenador, como regulador, e deixando a questão mais para a operacionalização para o setor privado. Então, essa ausência do Estado na atuação direta, ela traria, naturalmente, uma concentração de mercado, uma elitização do acesso, e um certo esquecimento da cultura popular, da valorização de determinados aspectos que a Constituição Federal mandaria. Então, a partir dos anos 2000, entre 90 e 2000, você tem o período do Collor, que foi, isso é uma literatura, não só literatura, mas, eu criança, na época, percebia, foi uma época de desmonte, uma época que acabou o Ministério da Cultura, acabou o Embrafilme, foi uma época de muita penúria, e, já no governo Fernando Henrique, você tem um incremento, por meio da lei Rouanet, dessa sistemática do incentivo fiscal, e, no século XXI, a partir de 2003, também os autores são, razoavelmente, assim, se colocam em uma posição de elogiar a direção mesmo, das políticas de cultura pelo Ministério da Cultura, no sentido de ter uma abertura maior, com uma série de programas, que, ao lado da sistemática do benefício fiscal, procuram ações mais diretas, procuram interligar mais os programas, procuram um diálogo maior com a sociedade civil. E é nesse contexto também que os Estados, os entes federados, começam a se interessar por criar leis de incentivo fiscal por meio da redução de CMS das empresas. Então, uma primeira premissa geral que a gente parte, não é no sentido do bem e do mal, ou do que, uma coisa não exclui a oito, pelo contrário, que se você só tiver mecanismos de incentivo fiscal e nenhum outro tipo de política forte, concomitante, há uma tendência de se aumentar a concentração da produção, de você não ter esse cumprimento dos princípios constitucionais de democratização, de pluralismo. Então, você teria que fazer uma conjugação e os dados que a gente coleta provam isso. Então, por exemplo, porque os patrocinadores são normalmente grandes empresas multinacionais, isso no âmbito estadual também. No Estado do Rio tem na internet, no site da Secretaria, um trabalho até interessante. Então, é Ambev, Petrobras, Oi, e também sobre quem é patrocinado, também você vê uma concentração muito grande. Então, de um lado, você tem uma lógica, fica um jogo desigual, porque você tem a lógica arrecadatória do Estado, que mesmo ele renunciando ao receio, de alguma forma ele está arrecadando mais a economia, está fomentando a economia, o dinheiro está circulando. Você tem a lógica da audiência de quem, principalmente daqueles atores privados que visam o lucro e que querem realmente maximizar a sua audiência. Tem a lógica das empresas, que é do retorno de imagem e de mídia. E, do outro lado, essa lógica de democratização, de necessidade de manter, resgatar, de preservar o patrimônio, a cultura, a memória. Então, você tem um certo embate, uma dificuldade de conseguir um ponto ótimo. então, coloquei aqui esses dois desenhos, essas duas fotos. Não estou julgando o mérito das produções da Disney, ou se é bom, se é ruim, mas, quando o Estado decide, por exemplo, patrocinar o Disney ou o Nice, tem uma lógica por trás disso. e isso gera consequências na distribuição da coisa dos recursos, principalmente na questão das pequenas manifestações, aqueles que não têm acesso aos mecanismos. Então, eu trago um exemplo, ele vai aparecer no final, mas acho que eu já vou falar de uma vez, que é o seguinte, todas essas leis, em algum lugar, elas falam como princípios a regionalização e a ideia de você reduzir desigualdades regionais. Só que, se você apenas colocar isso como princípio e não tiver nenhuma ação concreta, a tendência é você aumentar essas disparidades. Então, o exemplo clássico, claro, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é o do noroeste fluminense. Então, é sabido que aqui das micro-regiões do Estado é aquela que tem menor PIB per capita, tem municípios com menor IDH e ela recebeu, não sei se em 2013, um dos anos recentes, o equivalente a 0,2% do total dos recursos para patrocínio incentivado no Estado. só que a população dela, proporcionalmente à população do Estado é 10 vezes maior e o PIB, mesmo sendo pequeno, também é bem maior. Mas, como o PIB per capita é muito baixo, talvez não interesse para as empresas investirem naquela região, porque elas não vão ter um retorno, não vão ter um retorno de marketing, não vão ter um retorno de imagem. Então, deveria ser, a lógica é o contrário, justamente porque uma região com menor desenvolvimento, proporcionalmente ela tinha que receber mais do que as demais. A ideia é você tentar trazer uma isonomia, um equilíbrio maior entre as regiões. só que não só isso não acontece, como acontece o contrário, ela recebe proporcionalmente menos recursos do que ela deveria receber. Depois eu vou passar isso novamente. Então, você tem aqui uma definição muito tecnicista do que seria incentivo fiscal. Essa definição não está incorreta, não, ela está correta, só que eu acho que ela não está completa, assim, ela está completa até, mas tem algumas reflexões que a gente tem que fazer na ordem de importância das coisas. Tudo bem, numa sociedade capitalista, você tem a lógica, a base exclusiva na lógica empresarial atendendo também aos interesses, aos reclames do interesse público. Será que na origem não seria o contrário? Mesmo quando o interesse seja arrecada a mais, o interesse público viria na frente aproveitando essa utilidade de se trazer um benefício particular. Então, essas leis estaduais, elas têm o modelo federal de alguma forma como exemplo. No Rio de Janeiro, em Minas Gerais, eu tenho esses dados do volume de projetos patrocinados. O Rio, apesar de ser um estado menor, com 20% em quantitativo de municípios do que o de Minas, ele teve 309 milhões num triênio e o de Minas 275. Na renúncia de receita, também teve uma maior quantidade para o Rio de Janeiro. Então, agora comentando especificamente algumas coisas dessas leis, algumas coisas pontuais que eu achei importante. A primeira coisa que eu acho um pouco a técnica e foge um pouco da própria ideologia, daquilo que a gente que se entende como cultura, do modelo que se colocou na Constituição, do modelo que o Ministério da Cultura busca atingir, é quase que um fetiche das leis de enumerarem áreas e sub-áreas. Então, ele coloca assim, são incentiváveis. Aí ele faz uma lista gigantesca, assim, isso acontece no Rio Grande do Sul, acontece em Minas Gerais, então tem lá, circo, cinema, teatro, vão detalhando a níveis, às vezes, de minúcia, a ponto de incluir, por exemplo, o filatelia, e vão fazendo aquelas especificações, até no final colocar assim, uma chave de ouro, outros. E, na verdade, na prática, como esses projetos eles têm que ser avaliados por uma comissão que vai julgar o mérito, eles têm que ser, passarem por análise, e tem essa opção, outros, felizmente, esse tipo de classificação acaba não fechando tanto as portas para determinados tipos de projetos que não vão ser classificáveis em nem uma caixinha dessas de forma muito cerrada. Então, você tem projetos que necessariamente eles envolvem ações integradas de um tipo de manifestação artística ou cultural com outra, que são projetos que são transversais. Então, por exemplo, projetos que têm a ver com igualdade de gênero ou que têm a ver com diversidade sexual, por exemplo, parada gay. Ela não vai estar listada naqueles... Não é cinema, não é teatro, não é... mas ela vai ser objeto de incentivo. Então, essa coisa de classificar nas subáreas até vai um pouco... bate com a ideia, com o conceito antropológico de cultura, de você ter uma visão mais ampla de que é um conjunto de manifestações de crenças, valores, e não necessariamente só um conjunto cerrado de manifestações artísticas. Então, por conta dessas classificações subáreas, você tem essas... Talvez o profissional muito positivista, principalmente do direito, vai poder implicar. Olha, tem a filatelia, mas não tem a numismática. Então, eu posso patrocinar a exposição de selo, mas a de moeda eu não posso, porque ela não está lá. Eu acho que não se deve pensar assim. Algumas questões relevantes que são colocadas expressamente nas leis de Minas e do Rio Grande do Sul, que é não só o apoio à produção literária no sentido amplo, mas o apoio à produção científica sobre a própria cultura. Então, eventos, por exemplo, igual a esse, poderiam receber incentivo. a reflexão sobre as políticas culturais, ela também pode ser objeto de incentivo. Outra questão interessante é que no Rio de Janeiro se permite o patrocínio à produção estrangeira. Então, assim, o patrocinador, todos eles, eles têm que ser do Estado, por uma questão até muito lógica, que eles vão, eles têm que ser contribuintes do ICMS. Agora, no Rio de Janeiro, você pode ter o produtor estrangeiro. Então, justamente, talvez, para evitar se privilegiar em excesso à produção estrangeira, o que esse produtor estrangeiro, o benefício fiscal que ele vai gerar é menor do que o local. Então, é 4% de abatimento do ICMS para o local e 1% para o estrangeiro. em relação aos volumes de renúncia, todas as leis, elas estabelecem algum tipo de, pelo menos de teto, para poder, do quanto o Estado pode gastar. Então, a que menos recebe é, a que menos recebe, não, a que menos disponibiliza volumes é de Minas Gerais, que é simplesmente 0,3 da receita líquida. É o máximo que eles podem chegar no orçamento do ICMS por ano. No Rio de Janeiro, tem um valor que oscila no mínimo de 0,25 e o máximo de 0,5% e no Rio Grande do Sul também o máximo de 0,5%. Sendo que o Rio Grande do Sul e Minas Gerais tentam, de alguma forma, ter algum tipo de mecanismo que não faça acontecer isso que acontece no Rio de uma região de ser desprestigiada, de se concentrar muito na capital. Então, 25% do total do Rio Grande do Sul tem que ser destinado a um projeto apresentado pelos governos municipais, via governos municipais, e em Minas Gerais, 45% do que for captado tem que ser para empreendedor domiciliado no interior do Estado. Então, outra coisa interessante, nesse ponto, parece que a lei do Rio Grande do Sul é mais progressista, é que você tem um fundo de apoio da cultura e, para cada projeto incentivado, você tem que repassar uma parte do valor para esse fundo. Se for projetos ligados à preservação, restauração de bens, 5%, e, nos demais projetos, 25%. Então, com esse valor, teoricamente, o Estado poderia, não sei se isso na prática como é, quanto que o Estado tem cumprido essa ideia de democratizar, de regionalizar. Então, a ideia é que, já que tem certas regiões, tem certos tipos de projetos que não são atrativos, cada um contribui para o fundo e, depois, o Estado, por meio dessas prioridades, ele disponibiliza recursos para esses projetos que não teriam tanto apelo. Aqui eu cito o exemplo do Noroeste Fluminense. Essas contas eu fiz, não estão no trabalho, mas estão aqui. Ele responde 0,6% do PIB, 2% da população, só que o PIB per capita é um quarto da média do Rio de Janeiro como um todo e só recebe 0,2% dos recursos. Então, nessa situação, a tendência é que... Isso, eu imagino que deve acontecer em outras áreas, fora da área da cultura também. Então, a tendência é de você aumentar a descrepância daquela região para o restante do Estado. Aí, aqui eu fiz um, não sei se dá para ler, é um quadro sinótico com algumas questões pontuais. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem uma cota de 10% dos ingressos, dos eventos, isso é previsto em decreto. Por falar em decreto, uma coisa que eu acabei esquecendo. As leis, todas elas são regulamentadas por decretos, normalmente decretos muito extensos, com a diferença, por exemplo, que a lei do Rio Grande do Sul de Minas Gerais, elas já são bastante amplas e abarcam uma série de questões, enquanto a lei do Rio é extremamente sucinta, acho que só tem sete artigos e deixa tudo para ser regulamentado via decreto. Isso tem uma vantagem, talvez, para o gestor, que consegue ter um pouco mais de agilidade, mas, ao mesmo tempo, isso fica sujeito a mudanças, então o decreto pode mudar toda hora, enquanto que a lei é mais perene e a lei pode colocar objetivos, princípios, que teria uma força corrigente maior. Então, no Rio, você tem essa cota de 10% dos ingressos, no Rio Grande do Sul, você tem ações para estudantes e professores que entram gratuitamente nos eventos, e se o projeto tiver mais que 80% de valor incentivado, via aquele fundo que eu falei, os eventos também têm que ser gratuitos. O limite de recursos, eu já comentei, tem a questão das restrições, todos eles colocam a questão do parentesco entre produtor e patrocinador, a diferença é que o Rio Grande do Sul é mais severo, no Rio, em Minas, basta o parentesco em primeiro grau, pai, mãe, filho, filha, e no Rio Grande do Sul até o terceiro grau, então inclui sobrinhos, tio, avô, e os afins também, genro, sogra, nora, e a questão do agenciamento eu acabei não tratando muito, mas tem os limites do que pode ser pago para o agenciamento, que é de 10% no Rio Grande do Sul em Minas, e de 5% no Rio de Janeiro. Aí, uma das questões que eu pensei que poderiam ser feitas, além da própria ação direta do Estado, nessa questão de diminuir desigualdades, disparidades, e proteger determinadas manifestações culturais que não teriam um papel comercial, seria a possibilidade de, além de existir esse incentivo com o ICMS, você tivesse um incentivo para a pessoa física, porque a pessoa física, não sendo contribuinte do ICMS, ela não tem nem como participar desse mecanismo. Mas se você tivesse alguma coisa semelhante que fosse incidente. No caso dos Estados, no IPVA e no imposto de transmissão e doação, que são impostos estaduais. no caso do IPTU poderia ser se fosse no caso do município, mas também seguiria a mesma lógica. Então, você, X% do que você pagaria de IPVA no ano, talvez isso em escala, pensando individualmente, seria um valor muito pequeno, a pessoa doaria muito pouco, não sei se seria suficiente para conseguir financiar projetos. No caso do ITD, talvez mais, que é o imposto de transmissão e doação sobre heranças e doações. Então, um sujeito herda um imóvel de R$ 800 mil, ele tem que pagar 2% da... sei lá, R$ 16 mil de ITD desses R$ 16 mil e poderia destinar uma parte para o incentivo a projetos culturais. Isso resolveria alguns problemas, como, por exemplo, essa questão do patrocinador se vincular muito ao ganho, à possibilidade de ganho de imagem. Então, a pessoa física não quer ter ganho de imagem nenhum. Então, ela poderia ter um olhar um pouco mais neutro sobre esse aspecto puramente do retorno de imagem do que a pessoa jurídica. Ela poderia selecionar projetos de acordo com outros critérios ou até o próprio Estado poderia escolher determinada linha de projetos que não recebem aporte de grandes empresas e desse um incentivo maior para as pessoas físicas financiarem aquele tipo de projeto. Então, é isso. Agradeço. Obrigado pela audiência. Obrigado. 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 Nós que agradecemos, Pedro. Daqui a pouco a gente conversa. Então, agora é a Renata Duarte com o trabalho Fiscalização da Lei Sarney. Ela dividiu essa produção com a Lia Calabre. Olá, bom dia a todos. Enquanto o programa carrega, eu vou aproveitar para me apresentar. Eu me chamo Renata Duarte, sou formada em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e sou especialista em Gestão Cultural pela Fundação Getúlio Vargas. Durante três anos, eu fui bolsista aqui da Casa Rui, sob orientação da Lia Calabre. E eu desenvolvi essa pesquisa, que é uma pesquisa maior, mas, no meio das minhas investigações, eu acabei descobrindo uma grande pergunta, que era por que a Lei Sarney não era fiscalizada? Muita gente, algumas pessoas já começaram a rir, então, eu vou contar esse mistério para vocês hoje. Bom, começando. A Lei Sarney, ela não tem esse nome à toa, ela surge de um desejo do presidente, José Sarney. Ele apresenta essa lei três vezes enquanto ele estava no legislativo, no Senado, durante a ditadura militar. E o último ato dele, antes de assumir no Executivo, primeiro como vice-presidente, depois como presidente da República, foi reapresentar a lei no Senado. Assim que ele assume como presidente, é formado uma comissão interministerial, só que o primeiro ano do Ministério da Cultura é extremamente conturbado. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas para vocês terem uma noção, em 1986, quando o Celso Furtado assume como ministro da Cultura, ele já é o terceiro ministro da Cultura, contando um ano apenas da criação do Ministério da Cultura. O Celso Furtado, ele é escolhido como ministro da Cultura por vários motivos, um dos principais dele é o fato de ele ser conhecido como um dos ministros do Ulisses na conformação política que levou o PMDB ao poder. O Ulisses Guimarães havia capitaneado um pouco a campanha das diretas já e ele tinha se tornado como eu vou dizer, um ponto aglutinador do grupo mais progressista que existia dentro do PMDB. Fora isso, o Celso Furtado trazia duas grandes vantagens adicionais. A primeira era que ele já tinha estruturado um ministério antes, o Ministério do Planejamento, na época do João Goulart, do presidente João Goulart, e a segunda é que ele também já tinha feito uma lei de incentivo fiscal antes, uma lei de incentivo fiscal na época da Sudene. Essa lei, ela é reenviada para o ministério e o Celso Furtado abre uma consulta pública a diversas instituições e depois se faz o projeto de lei. Nesse momento em que o ministério reenvia o projeto de lei para o executivo, esse projeto de lei, ele sofre modificações, mas a principal modificação que ele sofre não é tanto na redação da lei e sim no que o Celso Furtado nomeou de espírito da lei. Então, o que seria o espírito da lei? Eu preciso fazer uma ressalva. A lei Sarney, ela funcionava um pouco diferente da lei Rouanet e a principal diferença dela era que você não precisava ser uma empresa tributada no lucro real, como acontece com a lei Rouanet. Então, uma empresa tributada no lucro presumido, logo, pequenas empresas também poderiam ser financiadoras, além das pessoas físicas. O que o Celso Furtado diz com o espírito da lei, eu peguei pequenos fragmentos da fala dele, então, a lei Sarney não veio para, propriamente, canalizar recursos para a cultura, mas para incitar a sociedade a assumir a iniciativa no plano da cultura. Seu espírito descentralizador transfere para a sociedade a iniciativa dos projetos, a mobilização dos recursos e o controle da aplicação. Cria-se, assim, um vínculo entre a comunidade e os agentes culturais locais, sem interferência ou monitoramento do Estado. O principal espírito que ele queria dizer da lei Sarney era uma transferência. então, agora, ao invés do Estado dizer o que será financiado, a sociedade poderia escolher por meio do incentivo fiscal. Isso tem um peso de discurso muito grande quando a gente contextualiza com o período da redemocratização. O Celso Furtado, ele tinha duas opções, ele poderia, o executivo, na verdade, poderia decretar uma medida provisória que teria força de lei e só posteriormente ela seria apreciada pelo legislativo, mas dizem que o Celso Furtado fez questão de que essa lei passasse primeiro pelo legislativo, já que seria uma lei visando a redemocratização da cultura, nada mais lógico do que ela ser inicialmente apreciada pelos representantes do povo. Durante, no dia 16 de junho, ela vai para a votação, essa votação acontece já próximo da meia-noite, segundo descrito no Diário Oficial, e são apresentadas nove emendas ao projeto, sendo três delas aprovadas. Aqui, a que nos importa é a de número nove, que diz que as doações, patrocínios e investimentos de natureza cultural mencionadas nessa lei serão comunicadas ao Conselho Federal de Cultura para que esse possa acompanhar e supervisionar as respectivas aplicações podendo, em casos de desvios ou irregularidades, serem por eles suspensos. Os outros dois incisos, eles são vetados porque eles tratam de legislação dos estados e municípios e, pelo princípio federativo, a União não pode legislar sobre estados e municípios. e aí vocês me perguntam, tudo bem, e quem era o Conselho Federal de Cultura? Bom, o Conselho Federal de Cultura, ele é criado em 1966, na verdade, o decreto de criação dele, ele começa a funcionar em fevereiro de 1967 e ele é criado para a iniciativa do Josué Montello, que, desculpa, que, me perdi, ele é criado pela iniciativa do Josué Montello e a lógica da criação do Conselho Federal de Cultura era ocupar um lugar que havia ficado vago do Conselho Nacional de Cultura. O Conselho Nacional de Cultura, ele foi criado em 1961 e passou a existir até 1964, quando ele encontra a sua extinção tácita. Apesar do Conselho Federal e do Conselho Nacional terem um nome muito parecido, a organização era muito diferente. Então, o Conselho Nacional de Cultura, ele tem um desenho muito mais executivo do que o Conselho Federal assumiu. O Conselho Federal, ele fica dividido em quatro câmaras, letras, artes, patrimônio e ciências humanas, mais uma câmara de legislação enorme, que é composta por conselheiros de outras câmaras. Ele assume o formato já tido na ABL, na Academia Brasileira de Letras e no IHGB, que é um Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, e a relação entre essas três instituições se torna tão forte que 78% dos conselheiros, eles já integravam ou passaram a integrar o IHGB depois de fazer parte do Conselho Federal de Cultura. Como nos aponta a Tatiana Maia no estudo dela, as informações referentes aos eventos ocorridos em outras instituições, nesses dois, eram registrados nas pautas das plenárias, várias vezes as plenárias eram adiadas para que os conselheiros pudessem estar presentes nos chás da Academia Brasileira de Letras. E ele tinha uma configuração política onde esses membros que faziam parte do Conselho, além de terem uma filosofia conservadora, eles acreditavam muito na cultura erudita, na cultura enquanto meio-dia educar as massas, educar o povo. No momento em que você tem o desenvolvimento dos outros órgãos para a cultura, o Conselho vai se esvaziando do seu poder executivo e vai ficando um pouco de lado, cada vez menos dotações orçamentárias, cada vez menos poder político. O que acontece é que em 1985, com a criação do Ministério, eles já se encontram praticamente sem nenhum poder efetivo. Mas eles têm muito, eles conseguem uma grande barganha, principalmente no legislativo, por serem pessoas muito importantes. Imaginam o Gilberto Freire num Conselho pedindo uma, realizando um lobby político para que algo seja votado. Em 1985, mostrando um pouco desse poder, esses conselheiros, eles seriam, eles deveriam deixar o Conselho Federal de Cultura, mas eles, na verdade, há uma modificação na lei proposta por um deputado que permite a quarta recondução ao cargo. Eles já estavam há 18 anos como conselheiros e foram reconduzidos pela quarta vez ao cargo. Então, esses seriam, segundo a lei, os responsáveis pela fiscalização. a justificativa da emenda parlamentar é muito boa. A emenda número 9 visa prestigiar o Conselho Federal de Cultura. É um prestígio assim dito. As entidades municipais e estaduais não foram criadas. Voltamos à emenda. e o que que acontece? No momento da regulamentação da lei Sarney, não fica explícito o que quer dizer fiscalizar a lei Sarney e nem de que maneira vai acontecer a integração dos três órgãos que se tornaram responsáveis por essa fiscalização, que são o Conselho Federal de Cultura, o Ministério da Cultura e o Ministério da Fazenda. Parece óbvio para a gente que fiscalizar a lei Sarney significa fiscalizar a aplicação dos recursos. Isso seria consenso entre nós aqui presentes, mas isso não se constituiu um consenso na época. Para os conselheiros do Conselho Federal de Cultura, fiscalizar a lei Sarney significava dar o parecer se aquele projeto deveria ou não ser incentivado, se aquele projeto era ou não um caso de cultura. O Celso Fortado, depois dessa regulamentação, ele vai até o Conselho, ele vai na plenária do Conselho, e ele fala o seguinte, no caso da lei Sarney, de alguma maneira é uma mudança mesmo no espírito que vinha prescindindo anteriormente, nas diretrizes do governo, porque este começou, criando este Conselho e falando em política cultural, como se lhe coubesse de verdade dar as diretrizes e levar adiante a cultura, como que é monitorá-la. Hoje em dia, na nova lei, o governo toma a decisão, através do parlamento, de dizer que a cultura é realmente responsabilidade da sociedade e que cabe a ele apenas um trabalho supletivo de apoio. Recado dado para os conselheiros, e depois disso, isso aconteceu em 1986, em julho de 1987, já sabendo dos primeiros problemas de fiscalização, com reportagens sendo feitas nos jornais, o Celso Furtado, por meio de uma portaria interministerial, ele formou uma comissão formada por quatro funcionários do MINC, que deveria trabalhar em conjunto com a Delegacia da Receita Federal, para criar um meio, para desenvolver uma forma de fiscalizar essa lei. Os conselheiros do Conselho Federal de Cultura ficam sabendo disso, e eles elaboram um parecer, o Conselho Federal de Cultura tinha juristas muito bons, inclusive o Miguel Reale, e esse parecer jurídico é entregue nas mãos do presidente José Sarney. Porque o que acontece? Segundo a ordenação das leis do direito, uma lei votada, uma lei ordinária votada pelo Congresso, ela tem um valor maior do que uma instrução normativa, do que uma portaria ou do que um ato do executivo. Então, de maneira nenhuma, uma portaria do Ministério poderia se sobrepor a uma lei votada democraticamente. O que que acontece? A repercussão disso dentro da política é grande, o Celso Furtado, ele vai até a mídia e diz que agora quem fará a fiscalização é o Conselho Federal de Cultura, isso aqui eu dei um zoom para que pudesse ficar legível, mas é uma notinha no jornal mais ou menos desse tamanho e a principal preocupação que era uma preocupação muito legítima no período da redemocratização era que bom, qual é o dirigismo que o Conselho Federal de Cultura vai dar para essa lei? Como que ele vai usar esta lei? bom, depois disso são enviados quatro projetos para avaliação do Conselho Federal de Cultura desses quatro projetos três são rejeitados dois deles por terem sido considerados autossustentáveis e um dos projetos por não ter sido considerado um caso de cultura bom, nesse momento o que acontece é que o Ministério resolveu simplesmente ignorar o Conselho Federal de Cultura e nessa nesse período nessa estratégia de ignorá-los o que acontece é que os conselheiros eles retomam eles vão à mídia falam várias vezes em várias reportagens mas um editorial escrito pelo Vasco Maris que era um dos conselheiros eu escolhi aqui ele foi publicado no estado de São Paulo também que diz o seguinte parece-me que o grande problema do MINK é identificar a real filosofia da lei Sarney o melhor ainda é definir o tipo de cultura que merece ser assistida cabe ao Conselho Federal de Cultura melhor definir a filosofia da lei é preciso salvar a lei Sarney numa época de enorme aperto econômico o fisco não pode e nem deve abrir mão dos descontos sobre os impostos das empresas que não sejam efetivamente imprescindíveis a concretização de um valioso ato cultural creio que se o MINK e o Conselho Federal de Cultura aceitassem esse requisito estarão dando um passo importante para salvar a lei Sarney é preciso apoiar a cultura de alto nível e não ajudar a nivelar por baixo como se vem fazendo lamentavelmente é necessário educar o povo e não descer até o baixo nível cultural das massas é pesado imaginei isso num jornal bom em 1988 em julho de 1988 o Celso Furtado deixa o ministério não por isso na verdade por uma disputa política entre o Ulisses Guimarães que estava como presidente da Constituinte e o presidente José Sarney o José Sarney declara em TV aberta que o Ulisses Guimarães está tornando na verdade não o Ulisses perdão que a Constituinte vai tornar o país ingovernável e o Ulisses Guimarães responde no dia seguinte que o povo brasileiro os elegeu para fazer a Constituição e não para ter medo de ameaças então no meio dessa briga os três ministros que eram conhecidos como os ministros do Ulisses eles deixam o ministério e em 1989 o Celso Furtado ele deixa o ministério em julho de 1988 de julho de 1988 até fevereiro de 1989 o ministério fica vazio o ministro da educação assume ambas as pastas porque em 1989 José Aparecido que havia sido o primeiro indicado para ser ministro da cultura ele retorna para o seu cargo de origem ele estava nesse momento como governador do Distrito Federal e o que acontece é que o José Aparecido ele até ensaia realmente dar esse poder de fiscalização ao Conselho Federal de Cultura são dados alguns computadores para eles mas eles não têm aparato eles não têm pessoal disponível para efetivamente fiscalizar o que estava sendo feito então o que acontece é que mesmo em 1989 que já foi um ano conturbado também pelo período eleitoral lembrando que eram as primeiras eleições em muitos anos o que acontece é que nada é feito nesse sentido de fiscalizar em 1989 com a eleição do presidente Fernando Collor todos os envolvidos nessa história seja o Ministério da Cultura seja o Conselho Federal de Cultura e a própria lei Sarney eles são extintos pelo presidente como conclusão dessa pequena história é um pouco engraçado talvez que um processo democrático tenha sido a base para se criar um ato não democrático mostrando que a democracia em si ela não tem um valor a democracia é um instrumento para a concretização da vontade do povo ela sozinha não garante essa representatividade e é isso obrigada obrigada Renata uma verdadeira contadora de histórias daqui a pouco a gente vai conversar mais Carolina apresentando a reflexão sobre o campo do audiovisual na captação de recursos incentivados no país Carolina Ficheira bom dia pessoal diferente das outras das outras apresentações a minha tem pouca teoria e mais uma acho que para oito e meia da manhã uma sexta-feira chuvosa eu fiquei com medo de todo mundo me confesso então vamos lá acho que as falas estão muito complementares umas às outras e também ficar repetindo muito não vale a pena quando eu propus a falar sobre captação de recursos incentivados eu percebi que quase não há bibliografia diretamente que fale sobre o assunto muitos como o Tunico ali a Bahia a própria Radija eles vão passam por esse assunto mas ninguém nunca se debruçou exatamente sobre a questão da captação de recursos incentivados no Brasil que para mim é o maior nó que a gente tem hoje no país eu acho que isso deflaga todo o processo falado na mesa então a gente está no momento lá nos anos 90 com a criação de duas leis importantíssimas a lei Sarney ela é finalizada e aí com um color de melo pegando carona na fala anterior começa essa questão tá bom então vamos fazer uma nova lei lá em 91 foram pensadas duas leis a lei a lei Rouanet pelo próprio e a lei do audiovisual em 93 então a gente está num momento político de grandes privatizações e a questão era a seguinte bom a gente está num momento que acho que o cinema vai se sustentar sozinho como assim o mercado vai dar conta de todas essas questões vai ser sustentável então o Pedro acabou de dizer que não ela estou dando continuidade exatamente a fala dela e a gente está percebendo que essas questões elas não são sustentáveis eu sei que tem um monte de gente que pode brigar comigo me tacar pedra mas eu não acredito na sustentabilidade através do mecanismo de renúncia fiscal e essa retomada do cinema brasileiro a gente pode pensar até na questão da economia criativa se a gente hoje tem uma economia que se fala tanto especialmente no campo do audiovisual que realmente é o que mais cresceu e se consolidou na área isso não foi por acaso isso foi graças primeiramente a lei Rouanet e posteriormente a lei do audiovisual para quem não sabe não sei se toda a plateia domina essa questão o artigo 18 ele dá 100% de abatimento fiscal no seu orçamento o artigo 26 já não são 30% de imposto de abatimento fiscal e os outros 70% vem do bolso do patrocinador beleza no jargão de mercado se chama dinheiro bom bom sobre um teto de 4% de imposto de renda bom o que é isso fica meio confuso essa quantidade de porcentagens a empresa X tem que pagar imposto de renda para a receita federal ao invés de ela dar tudo para a receita federal de imposto que ela deve ela pega 4% esse pouquinho e coloca em projetos culturais beleza pessoal tanto na lei Rouanet quanto na lei do audiovisual como a minha questão passa pelo patrocínio então eu me fixei dentro da lei do audiovisual que tem várias questões aí eu só vou falar sobre o artigo 1º A por quê? porque tanto a lei Rouanet quanto a lei do audiovisual no artigo 1º A prevê a questão do captador de recursos e dentro desse campo da captação de recursos a gente tem um problema sério que envolve essas relações e como se capta recursos incentivados no mercado? se existem alguém aqui que está no mercado vai dizer para mim é a pior parte então se a gente olhar os dados do SalicNet salicnet.gov.br se não me falo a memória vocês podem consultar todos os dados de todos os projetos no país está tudo aberto para todo mundo ver pessoal não só da perspectiva do investidor lá ele coloca assim como do proponente é muito interessante para expor enquanto base de estudo e aí você fala tá então o cara pode botar 10% e aí na lei tanto na lei do audiovisual quanto na lei a lei diz que são 10% 10% só para o cara ser intermediador qual a função dele no projeto? ele apresentar fulano com beltrano acabou e sem uma formação prévia ok pessoal? sem uma regulamentação apenas intermediador isso como assim? então assim matematicamente falando 100 mil reais 10 mil reais beleza? 1 milhão de reais 100 mil 2 milhões de reais também são 100 mil reais porque existe uma instrução normativa que graças a Deus veda os 100 mil reais na lei no artigo 1º A a lei vai dizer que não tem teto uau e qual mais? o primeiro o artigo 1º A tem teto graças a Deus também são 4 milhões de reais portanto amigos numa lógica matemática são 400 mil reais só para você apresentar fulano ou beltrano imaginem só nosso dinheiro público a minha maior questão na verdade porque eu me sinto parte desse dinheiro é porque é o nosso dinheiro só para fazer essa intermediação não existe nenhuma obrigação não há captadores pouquíssimos isso é uma questão muito importante a ser dita que de fato dão continuidade aquela relação de captação de recursos vão ajudar de fato ao patrocinador e ao produtor não é o caso da maioria no mercado não é então vocês imaginem em que momento a gente vive quando existe essa quantidade muito grande de dinheiro envolvida porque para mim é muito dinheiro afinal é meu dinheiro você tem problemas éticos que perpassam essas relações absurdos é muito absurdo isso mas e como é que funciona nas outras áreas no terceiro setor pessoal eles estão muito à frente de nós é um cara contratado como qualquer outro meu amigo a sua função é captar recursos para essa empresa e você vai ter um salário X para isso e todo mundo ganha porque é o meu trabalho influi no seu trabalho ali assim é uma equipe ok pessoal isso é muito mais saudável você não leva a um processo de ético nesse processo lembrando que o terceiro setor nem a maior parte não existe lei para abonar isso e aquilo outro então vamos lá quem é o terceiro setor aí a gente pode pensar nos médicos sem fronteiras a gente pode pensar no action aid e é assim mesmo que funciona e quando a gente está pensando nisso esse dinheiro é um dinheiro no jargão da cultura bom tem dono na cultura não tem dono aliás tem mas ninguém se sente parte de ou deveríamos aí uma questão mais de cidadão não nos colocamos como donos desse dinheiro então a gente leva a uma questão muito séria que é essa concentração que foi falado pelo Pedro e esse gráfico ele é velho mas assim se a gente olhar o SalicNet transformar em gráficos vai dar mesmo resultado então 79,11% está no Rio de Janeiro e em São Paulo está no Sudeste mentira está no Rio está em São Paulo e no Rio mentira está no município do Rio e no município de São Paulo mentira está nas zonas privilegiadas dessas cidades e por que tem isso? porque tem exposição de marca não é Pedro? então a periferia não dá retorno midiático que é uma grande eu acho que a gente está pensando em todas a gente tem várias ressalvas aí para falar do Bolsa Família tem mas a gente teve 40 milhões de pessoas que estão consumindo ok? e a gente não existe cultura sem haver consumo então a gente tem que criar produzir distribuir consumir isso levou a uma formação de plateia e aí sim se leva a uma sustentabilidade porque você fecha o ciclo qualquer empreendimento que não tenha incentivos fiscais se salva e se sustenta dessa forma se sustenta eu digo assim pagar a conta de luz é assim que o mercado comum vive e não é o campo da cultura porque a Band-Aid a Omo a Bombril não estão tirando de nenhum dinheiro do bolso esse dinheiro não pertence a eles eles já pagariam esse dinheiro para a Receita Federal não é mesmo? então é um retorno muito bom fora isso a gente ainda tem a ação desse captador de recursos que não precisa de formação prévia nenhuma então as coisas ficam muito no campo dos contatos privilegiados quem é amigo de quem e é muito difícil assim qual é a solução eu não sei eu tenho estudado isso muito e como porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso que é uma coisinha ela passa muito desapercebida em toda a lei todas as leis isso é um detalhe mas 100 mil reais para mim não é detalhe 400 mil reais não são detalhes e a gente tem que trabalhar isso com muito mais respeito por nós mesmos e aí o meu amigo Cortelli ele lançou um livro agora ele não é meu amigo não é só um jeito de dizer ele lançou um livro muito interessante fininho que fala vergonha na cara e aí ele fala de fratura ética né gente eu acho que o campo cultural eu peguei essas imagens que eu achei curiosas e eu acho que a gente vive muito isso a gente acabou de descobrir a estrela da FIFA que o campo da cultura como o campo do esporte também usam os mesmos recursos inclusive a lei do esporte se espelha na lei Rouanet e a gente viu exatamente essa semana o que aconteceu roubos de dinheiros para fazer a Copa do Mundo acontecer e aí e aí ele fala aqui só para fechar estou já terminando prometo é peraí só um segundo gente o Cortelli ele vai falar uma coisa muito interessante que ele fala assim a corrupção passou num determinado momento a ser percebido como normal a ser percebida desculpa como normal isto é fazendo parte da norma da vida coletiva e hoje é entendida como comum portanto é critério de frequência e não é o que nós vivemos a corrupção ela não faz parte da nossa vida coletiva e ela não é em comum ela não é critério de frequência ou seja ela não é recorrente e aí para tentar salvar o texto no final do artigo depois vocês quiserem lerem eu coloco assim da maioral que ela é lá da claxo da argentina e fala aspira ética aspira viver bem com e para os outros em instituições justas isto supõe a mudança das circunstâncias sociais e do próprio ser humano então assim eu pego uma questão da própria lei e mostro as fraturas éticas que a gente tem nesse campo da captação de recursos e coloco a Maria para falar exatamente disso que só vai ocorrer mudanças estruturais se nós tivermos instituições justas como a gente acabou vendo agora essa semana com a questão da FIFA porque a gente realmente precisa de uma reformulação em tudo em todo o processo na verdade eu falo de uma questão que ela é da sociedade mas que a cultura ela não está isenta de e isso faz realmente a gente ter um problema muito grande exatamente da não diversidade da concentração de recursos no Sudeste de um cara que faz a captação de recursos não ter formação para e não há nenhuma exigência legal que esse cara seja formado em algo minha gente ou estou dizendo que o meu pai poderia ser um captador de recursos e abrir uma empresa e acabou caramba como assim porque isso é o que faz a coisa acontecer porque você tem uma ideia você escreve na lei Rouanet que é gratuito o acesso a escrever lá no sistema no novo Salic mas para você concretizar você precisa do dinheiro não é isso? e quem é que concretiza? é o Disney não é? enfim é isso muito obrigada qualquer devaneio estou apostas obrigada se há uma característica interessante nesse seminário que eu já participo há pelo menos uns eu acho que desde o primeiro é uma sensação de uma certa mágica que a dona Lia Calabre coloca em juntar as mesas as ideias e as pessoas que expõem no mesmo lugar e conseguirmos ter conexões interessantes a gente tem um trabalhão de produção e de montar a programação e tal e tem um momento que ela dá uma olhada e fala olha isso aqui tem a ver com isso tal tal monta aquele xadrez e fica tão interessante participei de outras mesas mediando e tive essa sensação também que bom espero que vocês também estejam tendo Carolina obrigada agora sou eu bom meu nome é Raquel eu também sou bolsista aqui da Casa Rui Barbosa estou fazendo doutorado estou no primeiro semestre encantada porque eu estou tendo contato com textos e autores muito interessantes e é na UF ciência política outra coisa que é interessante nesse seminário que foi apresentado no primeiro dia é que há uma variedade de temáticas abordagens formações de pessoas que vem trazer discussões tão importantes para as políticas culturais e a ciência política é uma delas cada vez mais tem crescido era um pouco menor a participação e tem crescido isso é importante isso é bom e outras áreas já tem uma tradição no seminário e nas discussões das políticas culturais a minha apresentação aqui não tem nenhuma pretensão nem de se desgotar e nem de talvez de tentar começar a discutir por quê fala do pró-cultura mas na verdade o meu interesse é discutir os processos decisórios os atores e o que decidem esses atores na hora de apreciar um projeto de lei ou qualquer instrumento legal que se pretende prestar serviço público à sociedade e na ciência política entre outras coisas estuda-se o poder as relações de poder e as influências muitas vezes o poder não é o poder que está estabelecido mas é o poder do não dito da não agenda certos assuntos não são nunca colocados em agenda para se definir uma política pública no meu caso lá estou estudando na linha tem duas linhas de pesquisa eu estou em políticas públicas e entre outras coisas a gente tem discutido a gente discute isso quem são esses atores as relações de poder e como determinados assuntos são tem oportunidade de serem discutidos e outros não são colocados em pauta às vezes são impedidos de entrar na agenda e quando se fala agenda é todo aquele processo de elaboração de uma política pública se discute em sociedade tenta-se depois apresenta-se um problema isso é caracterizado como um problema o Estado assume isso como um problema e a partir daí ele busca formular a política tentar aprová-la como um instrumento legal e tenta procurar tenta implementá-lo esse processo todo cada momento desse existem inúmeros desafios personagens atores interesses em jogo e arenas arenas de conflitos às vezes convergências mas muitas vezes quando se trata de assuntos que lidam com acesso democratização universalização dos bens culturais dos bens do bem-estar social é sempre mais delicado bom eu inicio aqui com uma uma frase da Shahid que é uma especialista independente da ONU sobre direitos culturais e ela tem a missão de tentar ir aos países visitar e dialogar com os governantes e lideranças para sensibilizá-los sobre o que é os direitos culturais e como eles podem estar nas agendas e impregnados nas iniciativas desses governantes na hora de tomarem suas decisões de como alocar os recursos e ela diz aqui nessa frase é a medida desses recursos que dirá quanto realmente o Estado defende e entende os direitos culturais e muitas vezes ela até diz também que não é só recursos financeiros é também recursos de esforços de estudos de fomento a estimular os processos democráticos é dar recursos para uma política pública acontecer e o recurso não é só o dinheiro não são as conexões as mobilizações enfim os instrumentos legais enfim eu essa frase achei interessante porque é um pouco isso os recursos retratam o tamanho da percepção e as visões que esses agentes públicos têm sobre o que é direito cultural e como eles podem como essa percepção pode se traduzir no tamanho do orçamento ou no tamanho do lugar que tem a cultura no nosso caso porque a educação também é outra temática que enfrenta esse desafio e outras áreas também mas o tamanho dessas áreas que tem a ver com o bem-estar social tem na agenda desses governos bom a pesquisa do doutorado eu faço o mapeamento dos processos decisórios estou no início então eu levanto aqui algumas questões sobre como algumas alguns agentes públicos estão discutindo e apreciando o projeto de lei do ProCultura e quem são essas pessoas eu ainda estou perguntando algumas eu não tenho respostas mas eu tenho mais perguntas e tento acender algumas luzinhas de caminhos para a minha pesquisa porque a ideia é a gente saber quem são esses atores e algumas ideias desse processo de decisão e até quando isso vai porque o projeto de lei está lá há mais de cinco anos e o ministro já sinaliza para fazer alterações e novas discussões então eu faço uma reflexão sobre as possibilidades da proposta do ProCultura e na perspectiva da Constituição de 88 quais as atuais práticas adotadas nas alocações de recursos considerando que o artigo 215 e 216 escrevem definitivamente os direitos culturais no âmbito dos direitos fundamentais e dever do Estado eu busco discutir então os paradigmas dessas políticas se podem resultar na desconcentração da distribuição de recursos para a cultura e quais são os sinalizadores a gente falou aqui de lei de Sarney a gente falou de uma questão comparativa de outras leis que tentam reproduzir um estado da arte de como fazer estímulo à cultura e falando da questão ética sustentabilidade enfim o ProCultura ele vem tentando ele vem como uma proposta de tentar reverter o que está aí que começou lá atrás percebeu-se na lei Rouanet uma série de distorções embora muitas coisas aconteceram com esse instrumento porque o espírito da lei em algum momento aconteceu mas depois se distorceu e aí o ProCultura tenta trazer trazer à tona o mais importante desse espírito da lei que é democratizar estimular a participação ter uma distribuição mais equitativa ter uma uma não só os recursos distribuídos mas também saber que as iniciativas culturais de toda a pluralidade que o país tem de expressões culturais sejam contemplados enfim e aí eu ponho algumas questões há uma baixa percepção por parte dos agentes públicos em geral sobre o entendimento da cultura como direito acho que assim eu até me perguntei tudo que a gente pesquisa muitas vezes já está já está posto parece não ter muita novidade até às vezes dá um certo desânimo como pesquisador porque a gente na prática a gente está vendo está aí a resposta mas o esforço de investigar eu acho que traz uma reflexão compartilha essa reflexão e quem sabe consegue dar sinais de caminhos possíveis para a gente fazer um trabalho mais coletivo de pressão para esse estado de coisa mudar mas eu não vou desistir estou animada a gente chega lá bom a inserção do tema dos direitos culturais na agenda dos governantes e seus pares pode ampliar a visão sobre o campo e suas potencialidades e o aprimoramento dos processos decisórios de alocação de recursos então eu vejo eu percebo que é uma baixa percepção desse conceito e eles mas ao saberem que esses direitos culturais existem que devem ser garantidos esses governantes ainda assim fariam diferente é outra questão e aí eu pergunto o ProCultura reflete efetivamente as demandas das políticas públicas de cultura aqui eu coloco que o ministro Juca já vem sinalizando uma rediscussão do projeto aí assim isso é as minhas intenções no doutorado o artigo que está publicado eu faço uma análise preliminar uma leitura porque eu já tinha feito isso lá no mestrado do Plano Nacional de Cultura e as perspectivas que o Plano Nacional faz sobre a questão do financiamento o que ele propõe como política pública de financiamento porque o Plano Nacional de Cultura é a ideia é o que norteia as nossas políticas públicas de cultura e lá define coisas sobre financiamento e depois em algum momento eu falo do ProCultura que é uma das proposições que o Plano Nacional de Cultura faz em relação à questão do financiamento então no artigo eu faço uma comparação da versão do ProCultura de 2010 e da de 2014 na verdade o projeto de lei é o mesmo só muda a letra A é o PL 6722 de 2010 A mas a versão é 2014 e aí eu faço algumas questões sobre quais perspectivas são delineadas as alterações que estão sendo discutidas no projeto de lei quais as possibilidades e lacunas da proposta do ProCultura quais as apropriações e significados dados ao tema do financiamento da cultura pelos gestores públicos em seus processos decisórios considerando que o PL trata de uma grande questão uma grande frente para a efetividade das políticas culturais que é o dinheiro embora o ProCultura pode não ser o principal mas ele tem uma série de propostas interessantes que pode dar uma visão de um sistema de financiamento com vários mecanismos que não se resumiria aos três que temos hoje quais os interesses em jogos e as lacunas do processo de desenho dessa política pública tem alguns autores aqui que me inspiraram a era dos direitos desculpa faltou um e aí vivemos a era da expectativa dos direitos falado por Bobil história das constituições do Brasil que é do Carlos do Marco Antônio Vila que ele faz um estudo de todas as edições de todas as constituições brasileiras e faz um comparativo com a atual de 88 e ele ainda diz ainda vivemos uma infância constitucional já José Murilo de Carvalho diz cidadania no Brasil um longo caminho sobre o percurso que se constitui a nossa cidadania no Brasil que ainda é uma coisa que está tentando se consolidar às vezes tem retrocessos e avanços mas a cidadania no Brasil ainda é uma questão muito delicada e a Xaui é preciso de uma nova cultura política para ser possível a cidadania cultural esses autores entre outros que eu tenho lido mas eles me inspiraram muito uma expressão que o próprio Bobil fala que nós estamos na antessala dos direitos nós tivemos um grande um momento um período grande ainda mais pós-guerra de tentar a coisa do estado de bem-estar social o direito como uma coisa que tem que ser garantida e aí vem a declaração dos direitos humanos depois vem o processo de alargamento dos direitos e hoje nós temos os direitos de fuso e aí a cultura entra e começa a ter um espaço mais protagonista e a gente está cada vez mais buscando amplificar essa essa presença da cultura que na verdade eu sempre vejo cultura com educação meio ambiente junto então enfim mas são temáticas que entrelaçam-se e que buscam aí contribuir para esse tal de bem-estar social mas que a gente ainda está nessa tal da infância nós estamos ainda na antessala esperando que esses direitos de fato se efetivem de fato sejam realidade a gente muitas vezes pegar uma fila no banco durante 30 minutos ainda mais no nosso país parece uma coisa normal mas não deveria então a gente muitas vezes passa por passa por tantos perrengues como este que eu dei esse exemplo que às vezes fica banalizado parece que é é isso mesmo e aí por isso essa sensação de que a gente ainda está no aguardo de que os direitos de fato aconteçam e sejam efetivos e a gente veja que eles estão acontecendo mas a gente ainda eu acho interessante essa expressão estamos na antessala então ao discutirmos os modos e os meios pelos quais a cultura deverá ser financiada promovida protegida e vista como fator importante de desenvolvimento podemos nos deparar com uma grande distância entre discurso e ações práticas efetivas no campo das políticas públicas parece óbvio mas é isso o tempo todo a gente vê que se fala uma coisa se conhece alguma coisa dos direitos culturais e tentam fazer isso lá nos municípios nos estados nas secretarias eu com 20 anos participei de um processo interessante muito nessa época um pouco da lei Rone um pouco da lei não peguei da lei Sarney mas eu estava ali já participando de mobilização cultural da minha cidade Braslândia Brasília uma cidade satélite desse tamanho Braslândia e a gente conseguiu com um seminário de cultura fazer um seminário um conselho de cultura e eu era presidente desse conselho assim fui chamada para participar e a gente conseguiu trazer gente de todas as áreas inclusive ecologia tinha um professor de ecologia tinha gente da área mais ligada a igrejas porque era uma comunidade pequena então tinha uma diversidade de participação e conseguimos também ter um espaço dentro da prefeitura da cultura porque lá era esporte lazer e turismo não tinha nem a cultura e aí ao fazer esse seminário ter o conselho e ter uma conexão com a Secretaria de Cultura de Brasília passou a ter um espaço e alguém ali cuidando do assunto eu falo isso porque se fazia muitos eventos com dinheiro público na cidade mas a gente pouco via por exemplo os artesãos e a folia de reis que ainda é uma coisa muito forte nessa cidade embora muito próximo da capital se esvaindo muitas atividades inclusive deixando de acontecer porque não tinha participação efetiva do poder público e a gente com esse cenário novo ainda que tenha durado um ano porque mudou o governo e tudo tudo mudou a gente conseguiu trazer esses atores que seriam esses líderes comunitários esses líderes de grupos culturais das culturas tradicionais para a cena da cidade porque eles faziam parte da cidade mas eles eram invisíveis estavam na antessala ainda continuam mas enfim atores públicos e privados podem ou não ter um entendimento real sobre o que é direitos culturais e portanto sobre o que priorizar em suas decisões na alocação de recursos públicos assim a questão do financiamento da cultura perpassa antes pela compreensão do que sejam os direitos culturais e de como esses podem ser garantidos aliado a isso é uma boa dose de entendimento acerca da diversidade cultural desculpa desculpa bom então fazendo essa contação de história o que efetivamente eu fiz no artigo desse trabalho que na verdade é uma coisa bem preliminar eu olhei para o ProCultura dessas duas edições e tentei ver o que se discutiu quais foram as proposições algumas diferenças e o que se avançou e o que está em jogo e que ainda está amarrado nessas discussões e não consegue sair do lugar alguns pontos polêmicos por exemplo sobre a questão do fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura que em grande parte se pretende com o ProCultura usar uma parte do valor da renúncia fiscal e isso fortalece um instrumento que pelo ProCultura se entende vai ser uma maneira de tentar reverter o quadro atual de desigualdade de concentração e aqui eu só citei alguns itens interessantes do Plano Nacional que fala sobre os sinais para a questão do financiamento e eu destaco aqui a diversificação dos mecanismos claro a posição de revisar o atual modelo então no Plano Nacional já se prevê que se o atual modelo que é o Lei Rouanet seja revisto e discutido aí vem algumas algumas alterações aqui a lei o ProCultura em relação à Lei Rouanet aqui eu destaco algumas mudanças que foram importantes principalmente em dois capítulos que é o capítulo 2 e o capítulo 4 sobre incentivos fiscais e Fundo Nacional de Cultura dois capítulos importantes fundamentais e muito polêmicos em função por exemplo dessa questão da concentração e da tentativa de trazer a renúncia para o uso e fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura o conceito de diversidade universalização acesso irrestrito e fruição está o tempo todo no texto inteiro dessa versão de 2010 prevê o apoio do Sistema Nacional de Cultura parte da renúncia então prevê ser revertida para compor o Fundo Nacional de Cultura quanto ao uso dos incentivos fiscais patrocínio ou doação passa a ter seus abatimentos também divididos em faixas e aí tenta-se tratar questões de pesos critérios e pontuações que aí a CNIC teria nessa versão a função de avaliar os projetos e tentar encaixar nessas pontuações e pesos para reverter isso e que percentual seriam feitos os abatimentos por exemplo um projeto que teria um peso um determinado peso e que tem características como territorialização diversidade acesso irrestrito àquela manifestação e que esteja distribuído geograficamente seriam ideias de critérios para esse tipo de projeto ter bastante pontuação e aí ter um abatimento maior na isenção fiscal e projetos que teriam maior atrativo de mercado e com outras características que provavelmente teria capacidade de se efetivar ele teria uma pontuação menor mas algumas características seriam mantidas em relação a acesso democratização e etc essas são algumas sugestões mas uma coisa que me chamou atenção na Sarney previa participação das pequenas empresas eu acho importantíssimo mas uma coisa que está polêmica por conta da coisa do lucro presumido e lucro real mas é em Braslândia que o padeiro me ajudou lá com um valor que não foi em dinheiro foi na quantidade de pães salsicha e nananã que eu fiz meu evento e eu comecei a fazer uma atividade na minha cidade ele não precisou de lei Rouanet nem de lei no caso a lei Sarney tudo bem mas ele primeiro porque ele tinha uma relação com a cidade e comigo porque a gente se conhecia tinha lá uma coisa de conhecer e saber o trabalho da gente e segundo não tinha uma dependência ali com a lei ele estava afim de participar e ele conhece e está vendo a coisa acontecer já uma empresa grande que é lá de outro lugar e que não tem uma relação com o lugar não necessariamente então o ProCultura tanto na versão 2010 quanto 2014 ainda permanece com essa questão eles acham ainda que tem muita gente muitas empresas de grande porte de lucro real que ainda tem que ser sensibilizadas pela lei portanto as pequenas empresas não estariam mas gente eu trabalhei no SESC durante 10 anos sistema S pelo menos 92% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas isso é um dado importante aí na versão 2014 então assim a 2010 comparando com a lei Rouanet houve avanços uma série de coisas interessantes mas polêmicas ainda tanto que está até hoje lá no Congresso já na versão 2014 a primeira vista a gente vê que ele cresceu um pouquinho de tamanho e contempla lacunas interessantes que foram evocadas nos debates e audiências públicas que aconteceram de 2010 até 2014 maior detalhamento dos critérios e pontuações para avaliação dos projetos culturais a revisão das competências da CNIC na versão 2010 a CNIC ela tem um poder muito grande que já estava polêmico porque na verdade tinha que ser regulamentada essa forma de atuação da CNIC e isso não estava muito claro no ProCultura aí na versão 2014 há uma uma tentativa de não concentrar tanto esse poder e isso é um pouco dividido com o Conselho Nacional de Política Cultural em relação a avaliar os projetos e definir esses abatimentos mas aí a CNIC fica com a questão dos incentivos fiscais e o Conselho cuidando dos abatimentos e dos percentuais do Fundo Nacional que na verdade se aprovado para a cultura o Fundo Nacional sendo fortalecido então vai ter um valor grande e provavelmente essa participação das duas instituições dos dois órgãos comissão e conselho possa ficar um pouco mais equilibrado os objetivos do ProCultura no terceiro artigo ele é acrescido de mais quatro objetivos interessantes não citei aqui mas enfim eu percebo isso tem o aprimoramento de outros dois e que tratam respectivamente da questão do acesso democratização do acesso a diversas faixas etárias e regiões do país a economia criativa e a valorização das expressões regionais do patrimônio material e imaterial também são contemplados mais um mecanismo é inserido além dos tradicionais Fundo Nacional Leis de Incentivo Fiscal FICART e Vale Cultura tem os programas setoriais criados por leis específicas isso é citado nesse artigo segundo e já no oitavo quando fala do que eu falei anteriormente sobre o papel da CNIC há um compartilhamento do poder de decisão sobre os abatimentos com o Conselho Nacional de Política Cultural e ainda tem também os programas setoriais que na versão 2014 possui um artigo dedicado que na versão 2010 não tinha e aí eu acho que isso até converge um pouco com um desejo que o ministro tem de fazer um reforço às políticas das artes que ficou um pouquinho de lado aqui mais alguns destaques com relação à receita do Fundo Nacional que tem a ver com a renúncia fiscal a questão do dinheiro bom é uma consequência que pode vir a acontecer com essa questão do fortalecimento do Fundo Nacional e assim por diante achei interessante que tem dois artigos o 29 e o 31 que fala sobre a certificação do território cultural prioritário tem lá um detalhamento sobre que territórios são esses e quais seriam aonde seriam por que critérios seriam definidos como território prioritário eu entendi que é como se fosse geograficamente determinadas regiões precisa ter um foco muito grande de investimento que ainda estão descobertos e provavelmente os abatimentos e as faixas e os critérios e pesos para a aprovação de projetos teriam um olhar especial sobre esses territórios esse está previsto no artigo 29 já no 31 trata dos critérios pesos e procedimentos para selecionar os projetos do incentivo fiscal com a premissa de que os incentivos deverão ser proporcionais aos benefícios gerados então há uma intensificação de que benefícios são esses de que contrapartidas são essas e resultados a partir do que o incentivo fiscal oferece e aí também a questão do acesso e adequação às premissas do plano nacional de cultura o tempo todo o plano nacional de cultura é lembrado nessa versão olha os princípios as dimensões tem que ser lembrados e os projetos precisam estar inspirados nisso várias outras considerações preliminares inspirações e indagações eu saí só com perguntas depois que eu fiz essa leitura das duas edições não tem resposta nenhuma é o começo de um longo percurso e eu espero poder contribuir aí com as nossas pesquisas em políticas culturais principalmente no assunto importantíssimo que é a viabilidade das coisas então é isso espero ter sido clara e contribuído aí com a discussão agora a gente vai começar as perguntas e as participações ok nosso amigo da técnica pode trazer aqui para a gente por gentileza o microfone por enquanto a gente pode usar mas ele vai descer com um que aí ela vai ficar circulando para não ter que ficar demorando a pessoa chegar até aqui ele está trazendo vamos fazer uma coisa três perguntas ou quatro depois mais quatro e a gente faz uma rodada de respostas vamos lá ela qual o seu nome? Marluce Marluce depois Marcelo mais alguém? Marluce Marcelo você? Fernanda Helen vamos fazer essas e daqui a pouco a gente faz mais quatro tudo bem? começa pela Marluce uma pergunta é para o Pedro eu achei interessante a reflexão que você fez sobre os limites que essa categorização em áreas e sub-áreas na legislação acaba promovendo ao mesmo tempo eu fiquei pensando qual seria a alternativa porque também se você não faz e deixa muito aberto não há risco de manipulação que levem a outras coisas que não são que efetivamente interessa então eu queria saber se você tem uma sugestão e também queria saber se aquele quadro comparativo que você apresentou se ele está no trabalho publicado nos anais tá então isso e também para para a Renata no trabalho que Renata eu viajei assim muitas coisas vieram à minha cabeça quando eu ouvi a sua explanação eu peço eu peço desculpas até porque eu vou falar pode até parecer viagem demais da conta mas eu porque o que você contou você contou uma história uma novela uma coisa que ficou super atraente mas você estava falando de história do nosso país então eu fiquei imaginando aquela sua história como um capítulo de um livro cujo título seria intrigas palacianas em tempos de república dito e escrito numa linguagem super simples e acessível por jovens por exemplo do ensino médio esse livro sendo entendido por eles sobre todas essas coisas e eles achando super interessante tudo que é o mundo da política que é muito mais do que os clichês os jargões de revoltados online e quins da vida e promovendo através desse seu trabalho como esse bem leve mas com informações com conteúdo reflexões e ajudando na educação política desse povo dessa nossa garotada e claro tem muitos aqui só tem jovens com certeza para um evento desse só tem jovens conscientes que refletem mas por aí afora a gente sabe que não é então eu achei maravilhoso e muito habilidoso a forma de você contar tomara que na escrita também seja gostoso assim e parabéns Marcelo bom dia eu na verdade tenho algumas questões eu vou colocar para a mesa como um todo acho que vocês vão entender talvez mais de um palestrante queira colocar sobre essas observações pelo que eu poderia contribuir fazendo a pergunta na provocação do tema e debate a perspectiva de uma cidade de 6.700 habitantes do qual o meu museu lá eu participo faz parte nós criamos um processo que se iniciou em 2010 que vem até hoje uma tecnologia social de captação de recursos inclusive nós fomos premiados no prêmio da economia criativa fomos a melhor a mais bem classificada proposta do sul do país e nós revertemos um quadro de captação de recursos muito adverso na nossa região norte do Paraná e chegamos até por ativismo político forçar a ida da quinique para em 2012 fazer a primeira quinique em uma cidade que não fosse capital em Maringá então assim a gente vem fazendo um processo e mesmo nos últimos dois anos com a retração da captação Maringá continua ampliando a captação mesmo com dois anos de adversidade climática impactando diretamente nossos principais patrocinadores locais mas o que eu coloco para reflexão é primeiro que desse trabalho a gente conseguiu interferir no processo de criação e aí vai para o professor hoje talvez a lei mais nova que tem no país é do Paraná por ofício que tem uma distribuição baseada em 30% para municípios até 20 mil habitantes 30% para entre 20 e 100 mil habitantes e o restante vai ser distribuído 40% da lei vai ser distribuída por umas 15 cidades acima de 100 mil e Curitiba vai ter que se brigar com essas cidades ontem numa palestra aqui foi dito e aí eu falo também não sei quantas pessoas aqui são de museu ontem estava mais museológico aqui que é o auditório na parte na última na parte da tarde mas uma questão que eu coloco essa tecnologia que nós criamos e para nós a perspectiva vista lá do interior é muito diferente da perspectiva das grandes cidades porque a lei Rouanet está começando agora no interior ela tem um atraso um delay e nós estamos tentando ser agentes de transformação da reforma do ProCultura perdemos algumas coisas e aí vai a primeira pergunta no novo texto não retornou a ideia dos 100% de renúncia na última versão porque a primeira versão que se apresenta vai a divisão até 90% ou seja não existe mais os artigos 18 e a dedução de 100% mas eu acho que na última versão como mudança da primeira de 2014 que está hoje no Senado eu acho que voltou os 100% eu te pergunto isso é a pergunta mas a discussão toda nossa é que numa perspectiva do interior e na construção de uma realidade nova a gente primeiro acabou com o marketing cultural a gente abomina o marketing cultural e aterrisa captador lá em Maringá volta no mesmo voo a gente não deixa permanecer na cidade essa lógica da captação de recursos mas a gente mantém nos projetos a captação de recursos como uma forma de construir as estruturas de captação de fortalecimento dos vínculos entre a classe empresarial e a classe produtora o que eu pergunto a vocês é o seguinte será que não seria um tiro no pé hoje para a classe cultural tanto para a cidade como para o interior nós questionarmos a lei Rouanet e entrarmos assim de cabeça nessa reforma no momento onde a lei Rouanet é o único instrumento que eu conheço legal de financiamento da cultura que tem amarração legal por exemplo num momento de crise corta o orçamento do ministério da cultura mas não podem cortar o orçamento que está previsto na lei Rouanet será que e aí vem a nossa reflexão do interior se nós mudássemos os instrumentos e os critérios de análise precisaria-se mudar a lei da forma que está e nós acreditamos que a lei está melhorando o que está no senado hoje é bem melhor do que nós temos principalmente na vista na ideia de um cidadão que mora no interior aí eu pergunto será que quando a gente critica por exemplo ah mas esse dinheiro uma coisa que a gente aprendeu lá chegar para o empresário não esse dinheiro não é seu esse dinheiro é do governo mas quando o empresário rubrica esse recurso na lei Rouanet ele tira esse recurso de um orçamento que não vai para a cultura esse orçamento vai para recapeamento de estrada vai para o ministério do interior ministério todos os outros ministérios menos para a cultura então quando a gente fala para o empresário olha coloca na cultura e a gente não pede só para a cultura a gente pede quatro para a cultura um para o esporte um para o idoso um para o FIA porque a lógica nossa não é marketing cultural é responsabilidade social então será que nesse caso e aí uma reflexão para a mesa será que a gente não está sendo pouco estratégico no sentido de abrir nesse momento inclusive de crise de retração orçamentária do único instrumento que garante um percentual efetivo será que a gente atuar mais nos critérios de aprovação dos projetos ser mais rígido na questão dos projetos autossustentáveis então é essa reflexão que eu faço para a mesa eu anotei correndo o nome da próxima pessoa que ia fazer a pergunta levanta pode falar por gentileza desculpa depois Ellen Ellen Alô Oi Fernanda Angela Cristina tudo bem para o Pedro eu peguei cheguei um pouquinho atrasada desculpa por causa da chuva mas queria saber quais os critérios escolhidos para o comparativo entre esses estados escolhidos para a Raquel queria que você tivesse tido mais tempo para as suas perguntas são fundamentais adorei parabéns pela contação de história e para a Carolina eu queria saber a respeito queria que você falasse mais e queria a opinião da mesa também a respeito de você ter citado sobre formação para captadores que está tendo eu sou de Brasília eu sou na verdade do Rio Grande do Sul mas moro em Brasília estou atuando lá e lá está tendo essa semana justamente perdi uma introdução e formação de captadores pela BSB Criativa que está fazendo muita diferença hoje em dia lá realmente eu concordo contigo em alguns aspectos e discordo um pouquinho porque em 2011 eu ganhei com uma equipe um Kikito em Gramado com captação não ganhei os 10% nem 1% mas ajudei minha equipe e a gente ganhou o Kikito está tranquilo está bom e por enquanto é isso obrigada Fernanda eu queria só pedir quem for quiser fazer novas depois daqui das falas aí ela vai ficar olhando e vai ficar de olho para a gente poder conseguir agilizar o microfone para vocês Fernanda minha pergunta para o Pedro na verdade é uma contribuição é uma pergunta eu estudei a LIC também que é a lei de incidência cultural do Rio Grande do Sul no meu projeto de graduação e a LIC tem uma tranqueira muito grande que diz respeito ao número de projetos que um produtor pode colocar você tem que ser cadastrado mas eu acho que esse não é problema porque o cadastro é muito fácil só que você ganha um projeto por vez que eu acho justo só que você consegue só encaminhar outro projeto quando você tem o primeiro projeto homologado e isso pode demorar anos a homologação que isso vai uma prestação de contas que ela vai ser analisada ela pode retornar para você então isso é uma tranqueira absurda às vezes você encaminha um projeto você ganha um projeto que é um valor mais alto que os municipais claro mas você passa muito tempo sem poder encaminhar a outro e queria saber se existe alguma outra coisa algo parecido nas leis do Rio de Janeiro e Minas Gerais e quanto a Carolina eu acho que eu também sou favorável a ela eu acho que tem muita coisa da captação que é totalmente cruel como tem coisas que eu também acho que podem ser boas só que eu acho que uma problemática é claro não tem muita capta de trabalho mas eu acho importante colocar é que a gente ainda tem instituições nessa configuração a gente tem instituições que não precisam nem captar a gente tem instituições culturais ligadas a bancos e tudo mais que elas fazem um desconto direto nas suas instituições que é uma coisa que é por um lado é bom porque elas garantem um certo início mas o outro é ruim porque elas estão situadas basicamente no sudeste e são centralizadoras para caramba acho que é isso a mesa quem quer começar ah Helen desculpa desculpa vamos lá Helen não pode pode fazer primeiro eu queria parabenizar a mesa que realmente está super múltipla inclusive adorei a sua colocação efusiva e apaixonante sobre os 10% acho super importante a gente abrir o olho para a corrupção que existe em cada brasileiro que somos realmente não e a minha assim logo no começo da colocação do Pedro ele falou que ele trabalha na área de comunicação e é advogado da Petrobras certo e eu achei maravilhoso a gente ter uma pessoa da Petrobras aqui e eu queria justamente saber como é esse dia a dia se você tem algum contato com a escolha de projetos como é que se dá isso quais são os critérios quais são as problematizações que estão aí inclusive eu considero a Petrobras um caso bastante particular porque ela ela trabalha com a continuidade de grupos de teatro de manifestações folclóricas enfim tem um olhar mais estatal nesse sentido e eu queria saber também da Renata me passou uma uma colocação que você fez sobre a figura do Celso Furtado que é bastante contraditória a meu ver porque eu estudei o governo Collor a criação do IBAC enfim eu parto antes eu falo da criação da Fundacem que é a Fundação Nacional de Artes Cênicas que acontece finalmente durante o Ministério do Celso Furtado e quando ele assume ele decide que a diferença da Fundacem para sua antecessora é que o Conselho Deliberativo do órgão não seria mais não seria mais regido por maioria da classe artística que era o que acontecia antes justamente baseado em questões do fascismo italiano isso é uma informação que me deu o próprio Humberto Braga que era da Fundacem na época então para mim ficou muito contraditório essa postura dele e eu queria entender um pouco melhor quando você falou que teve quatro projetos foram foram encaminhados ao Ministério não sei que ano 88 acho 86 não lembro foi na verdade no início de 88 e eles foram encaminhados desculpa foi no início de 1988 e eles foram encaminhados para o Conselho Federal de Cultura eu queria saber porque você falou que o Ministério passou por cima do Conselho eu queria saber em que sentido se depois eles foram aprovados enfim é isso obrigado eu comecei então vai lá eu vou falando em primeiro lugar eu fico muito feliz que a minha apresentação tenha sido simples e palatável eu quero muito não perder essa característica eu dei aula durante algum tempo para o ensino médio então eu fico muito feliz com a maneira como eu continuo passando as informações queria agradecer a Marluz que citou isso e também a Ana Cristina para o Marcelo eu queria colocar um pequeno ponto assim que é para o Marcelo e para a Ana Cristina também de discussão porque a Lei Sarney não aceitava corretagem de nenhuma maneira e se você fosse pego fazendo ou promovendo qualquer tipo de corretagem você poderia ser você sofrer uma multa e teria que se responder para a Receita Federal isso é um dado para colocar eu li o seu trabalho enquanto ainda era uma tese acho fantástico eu usei muito ele e em relação a essa figura dúbia do Celso Fortado é a boa história até onde gera um discurso simplesmente um discurso porque se você pega a lei proposta pelo José Sarney e se você pega a lei Sarney que foi promulgada não tem tanta diferença a diferença é efetivamente na justificativa o José Sarney quando ele propõe ele coloca na justificativa que ele quer incentivar as empresas e a iniciativa privada a entrar no campo da cultura ele não fala em momento nenhum de população ele não fala em momento nenhum de redemocratizar absolutamente nada ele é muito enfático quando ele aponta o discurso dele ele aponta a lei Sarney para as empresas e a gente sabe que a aplicação da lei Sarney foi rapidamente cooptada pelo mercado apesar de que eu estou fazendo agora um levantamento de dados para o trabalho graças ao Conselho Federal de Cultura e ao poder fiscalizador deles a única cópia que a gente tem conhecida até hoje dos financiamentos feitos pela lei Sarney ficou no arquivo do Conselho Federal de Cultura então eu tive acesso ao arquivo por estar organizando ele é um arquivo que está sendo organizado pelo pessoal daqui da Fundação Casa Jui Barbosa e eu estou num trabalho de monge copista no melhor estilo século XVIII transpassando todos esses dados por uma planilha de Excel mas alguns desses dados que eu estou transpassando me levaram a duas grandes surpresas o primeiro a quantidade de realmente pequenas empresas que financiaram a gente não sabe por não existir a fiscalização até que ponto isso foi efetivado ou não mas pelo valor de patrocínio e pelo nome das empresas é possível que tenha ocorrido eu talvez seja uma pessoa muito otimista eu prefiro acreditar que ocorreu em relação a como o Celso Furtado ignorou o Conselho Federal de Cultura em primeiro lugar foi enviado no início de 1988 esses quatro projetos que eram projetos que estavam que haviam sido enviados previamente ao Ministério você só precisava enviar os projetos ao Ministério acima de uma determinada quantia os projetos abaixo de uma determinada quantia eles não precisavam ser enviados previamente ao Ministério o esquema funcionaria mais ou menos como quando você faz alguma doação para uma entidade filantrópica e pega esse recibo e desconta do imposto de renda não existe uma verificação dessa entidade filantrópica se ela realmente existe se ela tem a sua atuação mas não existe o projeto a lógica da Lei Sarney para os projetos de pequeno porte era a mesma então você fiscaliza a entidade cultural ela existe ela funciona ela está em operação o projeto em si não era fiscalizado e como é que o Salso Furtado ele ignora ele literalmente lendo as plenárias do Conselho você vê que não foi mais mandado nenhum projeto o Ministério ele passa por cima do Conselho nesse sentido ele ignora o Conselho da maneira mais 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 categórica possível porque se viu que o Conselho Federal de Cultura ia continuar insistindo na perspectiva e na visão de que a análise a fiscalização deveria ser uma fiscalização qualitativa então é cultura não é cultura mas só para fechar em relação a questão do Salso Furtado eu entrevistei a mulher dele quando estava fazendo a pesquisa Rosa Furtado e eu fiz essa pergunta eu já tinha lido a sua tese antes eu fiz essa pergunta que eu não sei se foi tese ou foi dissertação não lembro e enfim ela defendeu o marido naturalmente a viúva mas a justificativa do Salso Furtado era de que a Fundacen a partir do momento que ela fosse ocupada o Conselho da Fundacen fosse ocupado por pessoas da classe artística se perderia a visão no cliente final ou no objetivo final que seria o público então que a partir do momento em que a classe artística tivesse maior que ela fosse majoritária no Conselho ela usaria a Fundacen para se beneficiar e não necessariamente para beneficiar o público final que ela acabaria num sentido corporativista e aí é que ele faz a relação com o fascismo enfim são coisas das pessoas elas às vezes falam uma coesia de outra forma enfim quero muito conhecer o seu projeto lá de Maringá a forma como se capta recursos tem algumas ações pontuais no Brasil acontecendo a Unimed em BH é difícil explicar isso ela com seus médicos está fazendo a captação de recursos via pessoa física é a primeira ação dessa no Brasil pessoal assim então eles estão os cooperados por meio da Unimed e aí tem um banco que faz essa transação quem for de Minas estiver presente por favor me ajuda e aí são projetos os projetos eles são N projetos claro que tem uma ação de marketing cultural da Unimed quem são esses escolhidos mas eu acho que de alguma maneira é muito legal essa ação doação de pessoa física e acho que não é o teu caso ou é sim sim é exato é a você parabéns pela sua guerrilha mas infelizmente eu não enxergo que a maioria dos captadores de recursos trabalhem com ética isso é uma coisa que eu tenho escutado muito é uma pena que assim eu tenho no meu artigo eu vou a vários jornais eu vou a alguns livros em que as declarações ficam claras mas a maior parte da captação de recursos pessoal as pessoas não vão dizer não vão dizer porque tem interesses pessoais envolvidos muitos é muito dinheiro envolvido nessa história então cada um vai defender o seu pedacinho mais do que os 10% as relações de mercado são mais que 10% então você trabalha com a ilegalidade também tá então isso é uma questão muito grande quanto a formação a formação nem na lei Ruanico nem na instrução normativa de 2013 ela exige a formação você para ser professor de história você tem que ser formado em história você para ser produtor cultural ainda não é regulamentado mas já existem algumas formações no país tá certo que dão garantia a esse cara que se formou com a vida de voltar para a academia e estudar e ser um melhor profissional e o captador de recursos não há nada nenhuma formação superior que eu conheça por favor se tiver me ajudem que que exija isso e além disso tudo o lobby no Brasil é proibido e nos Estados Unidos o lobby é uma formação a gente pode ter todas as nossas questões com o país mas acho que é uma relação mais justa não é? é preto no branco você é o lobista cara então tenho que falar com você é com você que é o cara o articulador no congresso nas relações sociais e isso infelizmente eu vou essa questão do lobby por exemplo eu trato em outros artigos isso é uma questão muito séria porque o nosso lobby como é legal você sempre vê aquelas relações assim que vão se dando de forma esquisitíssima é obscura você nunca sabe o terreno que você está lidando você nunca sabe se o patrocinador é honesto está certo pessoal porque a captação de recursos incentivados eu tenho que dizer aqui que ela também é do patrocinador há patrocinadores que trabalham de forma errada porque esse dinheiro pode voltar para a conta de B do patrocinador infelizmente eu não posso negar isso então assim por que o projeto cultural foi aprovado pela empresa é uma questão a ser respondida eu sei que é um terreno horroroso de trabalhar mas isso me faz ter vontade de continuar porque é um que ninguém fala assim eu sou meio que uma voz sozinha no meio do todo mas eu acho que é muito importante porque esse dinheiro é muito dinheiro para para pouco tem editais aí que não chegam nem a 400 mil reais por projeto ora e o cara numa negociação ganha 400 mil como assim então por essa razão são raros as as pessoas que trabalham de forma ética que entendem a sua responsabilidade não estou dizendo que os captadores não tem uma formação universitária não é isso não mas uma formação voltada para esse campo de atuação no mercado realmente a gente hoje não tem no país e podendo ser qualquer ser humano então você veja que se você é um cara que nasceu em berços de ouro deve ser super legal ser um captador de recursos então isso é uma questão séria que a gente precisa cuidar porque o dinheiro é nosso oi respondendo a Marluce aquele quadrinho está no interior do artigo e a questão das áreas e sub-áreas o que eu estava falando é até uma questão de técnica legislativa mesmo e um questionamento que será que essa maneira de esse modo de elencar em um rol talvez não partiria da ideia de que os próprios formuladores da lei ou quem discutiu lá na origem não estariam assim tão conectados com esses conceitos com esse conceito mais amplo de cultura então às vezes em uma lei seria interessante você colocar uma cláusula geral mais ampla e dar uma abertura para que no caso concreto o gestor a pessoa que vai fazer a análise do mérito do projeto possa enquadrar e talvez sim em um nível mais baixo digamos assim uma portaria uma instrução você sim ter até por isso para divisão do trabalho tem pessoas que vão julgar tal tipo de projeto outras vão analisar tal então por exemplo colocar talvez uma definição geral por exemplo considera-se um projeto cultural aqueles que sejam portadores de referência à identidade ação memória dos grupos formadores da sociedade brasileira ou então o conceito Malinovski que inclui bem de consumo normas que regem grupos sociais ideias e artes mas por outro lado eu concordo com você que pode às vezes gerar alguma dificuldade de capitulação no sentido principalmente quando for no caso de negar então no caso por exemplo da lei do Rio Grande do Sul ela é bastante mais prolixa no caso da música coloca lá música gospel provavelmente alguém pensa olha vamos lá na formulação da lei vamos ou não patrocinar eventos de música gospel isso aí pode ser questionado ah, então coloca música gospel mas aí com uma ressalva salvo quando não organizado por igreja aí coloca por exemplo talvez alguns gêneros que alguém acho que isso já é pensado assim o que pode ser questionado a música eletrônica e música country não sertanejo tem o sertanejo e o country então vamos colocar música eletrônica porque provavelmente alguém vai questionar então tem também esse lado do fetiche pela lei de colocar na lei justamente aquilo ah, isso pode ser questionado elenca que aí não vai ter dúvida que aquilo pode ser pode ser patrocinável e quando na verdade você pode elencar para o critério interno de avaliação mas seria mais interessante você sempre trabalhar com essa ideia mais geral e poder no caso concreto julgar esse mérito respondendo também a Ana Cristina o critério de Ana Cristina que perguntou é critério sim de escolha eu notei que no caso dessas três leis elas são primeiro são três estados que eles têm uma produção comparando com essa questão até da concentração são estados que têm uma produção cultural maior tem uma indústria cultural mais desenvolvida e também tem essas leis já funcionando há algum tempo o Rio de Janeiro é mais antigo com um vigor maior São Paulo aí tem uma questão muito pessoal porque no meu dia a dia nunca não se não entra não tem contato com a lei de São Paulo que acho que também é mais recém é um volume menor aí acabou que São Paulo ficou de fora uma lógica seria também ter incluído ter incluído São Paulo respondendo só comentando o negócio da captação eu imagino que como a lei é um pouco mais recente do que as outras do que a lei Ronet alguém deve ter pensado nessa questão olha tem uma concentração muito grande de proponentes de captadores como é que faz para fazer isso vamos limitar a quantidade então assim a ideia na origem parece ser boa mas aí na prática pode gerar aquilo que provavelmente você deve saber melhor do que eu porque verificou que isso existe de ter esses hiatos e na prática acabar tendo um efeito igualmente ruim para os proponentes e a questão estou fazendo um gancho até com a questão da Petrobras esse negócio da captação é um dos um dos problemas principalmente quando a gente vê no interior do Brasil então acho que talvez dividir a sua eu concordo assim essa coisa assim funciona como despachante agenciador eu tenho também um pé atrás com isso de alguma forma mas muitas vezes eu acho que isso ocorre principalmente nos pequenos proponentes por conta da dificuldade de acesso mesmo da dificuldade às vezes de montar um projeto do desconhecimento do trâmite que ele tem que seguir então uma das saídas assim para tentar melhorar isso é você formar essas pessoas que vão apresentar os projetos formar tem isso no âmbito do Ministério da Cultura e tem no âmbito da Petrobras também tem isso de ir fazer oficina de capacitação para enviar os projetos para que essas pessoas não fiquem assim tão reféns que consigam trocar suas coisas por si só para frente até comentando o que o colega expôs com essas coisas de tecnologia aparentemente as coisas ficaram muito mais fáceis você tem um mundo mais amplo para poder conseguir captar recursos para expor suas coisas mas precisa de gente primeiro que tenha vontade e que também saiba manusear essas ferramentas então no meu trabalho só para te responder a gente acaba eu como advogado a gente não entra no mérito do conteúdo em si da análise dos projetos isso acho que até um defeito da formação do dia a dia do advogado é isso ele fica muito muito bitolado às vezes em outros campos em outras empresas em outros lugares da sociedade então a gente faz uma análise muito mais contratual de que se preenche os requisitos e o que eu posso falar do que eu acompanho no dia a dia é que lá se trabalha com dois mecanismos com o mecanismo de seleção pública de projetos lançam editais e tem também os projetos convidados eu não sei exatamente a proporção mas a proporção é muito maior na seleção pública do que nos projetos convidados a questão do incentivo também até 2013 a grande maioria dos projetos eram com base na seleção incentivo principalmente na Livro Anê agora teve uma mudança de orientação que aumentaram o número de projetos não incentivados ou então incentivados por leis por leis estaduais assim eu não acompanho muito o mérito do projeto mas eu sei que por exemplo isso que você tinha falado de ter esse tipo um ranking de pontuação eles tem esse critério de mapear regiões geográficas onde olha aqui a gente fazer uma autocrítica aqui a gente patrocina muito pouco então nessa região tem um critério diferenciado para poder tentar equilibrar um pouquinho tem esse tipo de de ação então ao lado de às vezes patrocinar eventos de grande porte tem coisas no interior do Ceará no interior com base justamente nessa identificação de que são regiões mais carentes de projetos ok vou tentar ser bem objetivo aqui porque nosso tempo infelizmente está acabando eu quero só fazer duas pontuações primeiro responder a pergunta do Marcelo em relação ao percentual de 100% principalmente para aqueles projetos que estariam ligados a esses territórios prioritários então esse 100% estaria mantido mas é bem definido para esses para esses territórios que está previsto naquele capítulo 29 e 31 baseado nos critérios e aqueles esses pesos que ele acabou de mencionar que eu tinha falado então é muito voltado para isso mas agora o projeto vai entrar em pauta de novo de discussão muita coisa pode mudar tudo pode acontecer nos próximos nos próximos tempos ou não a outra coisa é que se perguntou sobre vamos questionar ou não a lei Rouanet eu acho que o que está aí muita coisa avançou mas muita coisa precisa ser melhorada se a gente não se a gente dar como pronto e não questionar as lacunas que estão e que elas estão até reforçando as distorções que já estão estabelecidas eu acho que a gente não vai andar muito nesse rumo que o plano nacional de cultura e até as nossas crenças como educador educadores agentes culturais gestores temos de que a gente está aqui para fazer melhor o que é o nosso dever de fazer a coisa pública que é o acesso à democratização etc ainda é um desafio então a gente precisa discutir sim agora o próprio para a cultura tenta não tirar essa questão da legalidade vai sim ser um instrumento vai ter lá o incentivo fiscal que independente da crise pode acontecer vai ter outros mecanismos no fundo eu acho assim não tem parece que mudando olhando para a lei Ruanê muita gente fala que não mudou tanto mas eu observei essas coisas que eu percebo como avanços no sentido desse discurso e dessa intenção que a gente tem e dessa nossa utopia de que a gente tem que contribuir para essa tal da democracia cultural então é preciso sim discutir e rever reinventar o que já está aí e tentar arrumar para esse lugar que a gente quer que é a coisa da cidadania cultural com relação a captadores de recursos eu faço parte da associação brasileira de captadores de recursos que começou em São Paulo já tem núcleos no Brasil inteiro e um quando foi criado aqui no Rio de Janeiro em 2009 eu tomei a iniciativa como um trabalho voluntário de reunir pessoas para pensar o assunto e aí acabou que virou também uma espécie de filial da BCR que é a central e eles têm um código de ética e tentam difundir na verdade foi criado no sentido de estimular porque eles nasceram do terceiro setor que está lá na frente em relação à galera da cultura porque desde dos anos 70 até antes com relação aos organismos internacionais que já tinham um patamar de visão de gestão de projetos muito rigoroso então o terceiro setor aprendeu com essa experiência então hoje eles estão bem avançados em relação à gestão em relação a uma série de coisas inclusive captação de recursos que tem a figura do captador ele está lá como um funcionário e a BCR ela estimula que não seja contratado um ser de fora seja alguém que já está impregnado e conhecedor da causa pela qual ele vai bater nas portas e pedir recursos e pela qual ele terá que depois prestar contas não apenas financeiro de incentivo fiscal etc mas outros retornos que tem muito a ver com a imagem e com a sustentabilidade institucional a sustentabilidade não é financeira você quebra hoje amanhã você pode tentar se recuperar mas a imagem eu duvido se você consegue com facilidade dar sustentabilidade se você tiver um caminho não ético de busca de recursos e de retorno disso para a sociedade e para aqueles que confiaram no seu discurso na sua fala e na sua causa então a BCR ela tenta estimular ela fomenta debates sobre isso já tem outras instituições semelhantes que tem um outro viés e não sei como está hoje porque eu tenho estado afastada em função do doutorado mas eles tem esse esforço mas é pequeno porque nos Estados Unidos como a Carolina falou lá é natural as pessoas se organizarem para reformar a biblioteca da esquina a coisa da doação da participação da pessoa física que independe de qualquer mecanismo fiscal legal etc. é mobilizado pelo espírito comunitário que está lá na cultura deles a gente até tem isso mas é pontual às vezes é muito mais pela emoção tipo as enchentes aí as pessoas vão lá e ajudam mas não é uma coisa sistemática lá eles fazem isso tanto que o lobista e o captador de recursos é uma profissão o captador de recursos lá eles chamam de fundraiser é o cara que levanta recursos ele é o funcionário e ele faz altas articulações e ele faz desde um jantar beneficente a 500 reais a entrada até buscar a coisa dos incentivos fiscais quando tem a questão o mais interessante é que a premissa da ética que pelo menos no discurso mas eu acho que isso lá é muito forte e aqui se tenta a partir desse trabalho da BCR a questão da ética a questão da sustentabilidade institucional e a questão da diversificação das fontes a gente está pensando demais em ler o anê para a cultura mas a gente tem as pessoas físicas a gente tem a mobilização de parcerias redes de parceria que muita gente muitas vezes não é o dinheiro que você precisa às vezes você precisa de um apoio de um conselheiro de uma pessoa que tem uma ideia interessante que traz uma solução de tecnologia de um voluntário desse pessoal nerd que faz ferramentas software e que distribui gratuitamente na rede e que acabam fazendo uma rede também de compartilhamento de soluções aliás nos Estados Unidos também tem muito isso e na Inglaterra pessoas da área da tecnologia muito mobilizadas socialmente que pegam suas invenções e disponibilizam gratuitamente softwares aplicativos tudo para tentar resolver pequenos problemas que aquela comunidade está vivenciando então assim essa coisa do comunitário da ética e da sustentabilidade principalmente a diversificação de fonte que a gente tem que tirar o olho só dos mecanismos fiscais e ir para essas outras possibilidades a gente ainda está muito engatinhando mas eu acho que a gente tem que rumar para isso e aprimorar a nossa maneira de olhar a maneira de trazer recursos para a nossa instituição muito bem acho que eu respondi todas as perguntas obrigado pelo comentário da apresentação é uma coisa inicial e a gente tem aí um investimento grande na pesquisa meus queridos nós temos agora quatro minutos eu queria saber se alguém mais tem perguntas a fazer mas a ideia é que a gente pudesse cada um aqui eu me isento de fazer se não tem problema nossos queridos possam fazer suas considerações finais as suas impressões finais e o cafezinho está aqui para a gente fazer mais perguntas e também dialogar e perder um pouco essa coisa da formalidade de estarmos aqui e vocês aí pode ser assim nossos queridos então fazem suas considerações finais um minuto para cada oi agradeço a todos pela presença foi muito bom estar com vocês aqui vai lá também estou muito feliz de estar aqui porque é legal a gente estar como ela falou num ambiente em que as pessoas por mais que as vezes vão divergir de algumas coisas tem mais ou menos um norte assim em comum então muitas vezes a gente vê na sociedade as coisas tentando caminhar de uma forma para frente com os projetos de lei com as ideias mais progressistas mas a gente sempre vê que permanece um embate agora parece que está piorando infelizmente uma certa onda assim conservadora então quando ela falou lá no exemplo do Sarney da cultura de alto nível ou da cultura valiosa então essa coisa de você fazer até mesmo esses juízos de valor é bem perigoso e por outro lado também ao mesmo tempo que a gente fala aqui de ações afirmativas como ela falou no projeto dela no projeto de lei é uma ação afirmativa de você ter um critério de pontuação um critério para poder dar mais incentivo ou menos e como que existe na sociedade isso não só na área da cultura mas em outras áreas uma coisa conservadora assim absurda contra a lógica de ação afirmativa e afirmando justamente o contrário por que que eu tenho que dar dinheiro a mais para projetos em comunidade quilombola que isso é um absurdo e esse pensamento parece que está aumentando infelizmente na cabeça das pessoas então eu não vou citar onde nem quem mas esses colegas assim meus olham graças a Deus eles não tem nenhum poder de ingerência sobre isso mas olham às vezes em determinado projeto e falam assim o que? dá para proporcionar palhaço odeio palhaço que absurdo mas aí em outras aí quando é um filme um filme da Globo é um filme muito bem produzido esteticamente uma cultura de alto nível aí não olha bacana isso daí muitas contrapartidas não sei o que agora o palhaço a parada gay também é outro chega parecem estudantes às vezes de ensino médio assim e ó contrato da parada gay não vou olhar não então é uma coisa que a gente não acredita estou rindo mas assim essa onda conservadora parece que ela está nos outros lugares às vezes impedindo é uma força que anda um pouquinho para frente e ela vem junto então é bom ter esses eventos para a gente ver que às vezes a gente não está sozinho pensando as coisas e que dá para andar para frente a esperança bom considerações finais eu gostaria só de fazer um adendo porque eu esqueci da minha resposta você falou do problema do orçamento de contingência ao orçamento existe realmente essa questão o fundo nacional de cultura ele pode ser contingenciado pelo governo e um dos das grandes mobilizações dos agentes culturais é realmente colocar no procultura uma cláusula dizendo que o dinheiro do fundo é incontingenciável porque quando você contingencia o dinheiro você tem aquele dinheiro aquele dinheiro está lá mas você não pode usar e aí não adianta de nada o dinheiro estar lá como consideração final eu gostaria de agradecer a Fundação Casas de Barbosa mais uma vez e dizer que a gente precisa continuar refletindo a gente precisa continuar construindo o nosso campo ele é muito novo ele está se profissionalizando agora então vamos ter calma com nós mesmos porque nós estamos crescendo e nos fortalecendo muito obrigada 30 segundos Carolina já estão ali é queria agradecer imensamente acho que vir aqui sempre é bom para refletir aprendo um monte de coisa anoto quero falar com você fico querendo construir mais queria só dar uma uma resposta da resposta que é o seguinte a elaboração dos projetos culturais isso você encontra muito nas graduações das diferentes formas que estão sendo construídos no país isso é verdade o problema todo é que quando se elabora um projeto cultural lá no Salicnet ou nos editais diretos então a partir do momento que você aprende a elaborar um projeto tudo que decorre disso isso é muito similar a linguagem é a mesma o formato de texto é o mesmo estou dando até meio que aula eu dou aula disso inclusive só que captar recursos nada a ver é uma outra questão é muito mais comercial muito mais marketing infelizmente é isso infelizmente infelizmente não sei mas é uma outra questão uma outra pegada uma outra lógica de negociação quando eu negocio com o Ministério da Cultura eu falo de uma maneira quando eu negocio com a Unimed Bradesco é outra forma ok Petrobras é um caso a parte porque ela tem um edital em que as linguagens se parecem muito com o Ministério da Cultura é verdade assim como também o Centro Cultural Banco do Brasil também pessoal não posso negar assim como o Itaú Cultural quando alguém falou das corporações é verdade mas 99,9% das empresas não atuam dessa maneira então a pessoa que está no interior do Brasil ela realmente precisa não só aprender a escrever mas ela também precisa aprender a vender que são habilidades distintas é isso obrigada obrigada bom dia próxima sessão a gente está mega atrasado né caraca não Obrigado.